Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica técnica. Para de relaxar, 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 somente com a respiração. Você vai inspirar, contar até três e expirar. Passa comigo. Relaxe, relaxe. 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 Deite-se em uma posição confortável. Relaxe suas pernas. Relaxe. 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 Você pode fazer três vezes rápido e soltar devagar pela última vez. Relaxa. Relaxe. 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 Relaxe as suas mãos, relaxe os seus braços, braços, braços. Relaxe as suas mãos, relaxe as suas mãos, relaxe as suas mãos. Relaxe, tire a sua língua do céu da boca, relaxe a sua língua. Descanse os seus olhos, descanse, descanse os seus dentes, relaxe, relaxe, relaxe. O seu rosto por inteiro, relaxe, relaxe, relaxe. 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 Álexa. Relaxa, relaxa, relaxa com essa técnica de respiração. Respiração. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Respira comigo. Relaxa. Relaxa. Esqueça todas as suas preocupações. Esqueça, esqueça. Agora é o seu momento de relaxar. Somente seu momento. Esqueça das suas preocupações por alguns minutos. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Você precisa dormir Viva 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 Os seus olhos estão ficando pesados, 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 pesados ali. Pesados, 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 pesados. Você não consegue mais abrilhos, 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 abrilhos. Você está entrando, 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 entrando em um processo, processo, processo de relaxamento profundo. Profundo, 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 profundo. Profundo, profundo, profundo. Profundo, profundo, profundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Se você não conseguiu, por exemplo, da primeira vez que assistiu este vídeo, tente uma segunda vez, porque agora você já está completamente relaxado, relaxado, relaxado. E da segunda vez, você vai conseguir dormir. Boa noite.